E aí, Lucas! Eu quero ver de novo O sol nascer Minha alegria há de vir Um novo dia vai surgir E aquele povo não vai sofrer Passa o tempo que passar Coste o preço que custar Mas esse dia vai chegar E aquele povo feliz irá cantar A canção mais bonita Embora ninguém jamais ouviu É um samba popular Se canta um, canta mil Posso dizer O sofrimento deles Porque deles também são Mas um novo dia há de vir E aquele povo não vai sofrer Passa o tempo que passar Puxa o preço que custar Mas esse dia vai chegar E aquele povo feliz irá cantar Eu quero ver de novo O sol nascer Minha alegria há de vir Um novo dia vai surgir Um novo dia vai surgir E aquele povo não vai sofrer Passa o tempo que passar Puxa o preço que custar Mas esse dia vai chegar E aquele povo feliz E aquele povo feliz irá cantar A canção mais bonita Igual ninguém jamais ouviu É um samba popular Se canta um, canta mil Posso dizer Dizer do sofrimento deles Que deles também são Mais um novo dia há de vir E aquele povo não vai sofrer Passa o tempo que passar Passa o tempo que passar Puxa o preço que custar Puxa o preço que custar Mas esse dia vai chegar E aquele povo feliz Feliz irá cantar Passa o tempo que passar Puxa o preço Puxa o preço que custar Mas esse dia vai chegar E aquele povo feliz Feliz irá cantar Passa o tempo que passar Amém.